A partir de hoje até sexta-feira, o Jornal Libertas apresenta uma série de reportagens que vai contar a vida de Luzia Renó Moreira. Hoje você vai conhecer um pouco da história de Santa Rita do Sapucaí e saber como foram os primeiros anos de vida da mulher que plantou as primeiras sementes que transformaram a cidade onde nasceu em um polo tecnológico. Fundada em 1821 por portugueses, Santa Rita do Sapucaí nasceu tendo como padroeira Santa Rita de Cássia. Os moradores do município cultivam desde cedo o amor e a fé pela santa que protege a cidade. No século XIX, a principal fonte de renda da vila era o café. As décadas lucrativas do cultivo resultaram nas grandes fazendas coloniais espalhadas pela região e existentes até os dias atuais. Nomes de pesos fizeram parte da sociedade santaritense, principalmente na política, como do ex-presidente da República, Delfim Moreira, nascido na cidade. E do deputado federal Olavo Vilaque Pinto, um dos grandes homens públicos da história do país. Passaram por aqui também personalidades públicas de relevância, como os ex-presidentes Rodrigues Alves e Venceslau Brás. O município mineiro, tipicamente rural, teve as raízes cultivadas no café e posteriormente na criação de gado. A história de Santa Rita do Sapucaí começa a se modificar a partir do dia 17 de setembro de 1907, quando nasce nesta fazenda Luzia Renó Moreira, a Sinhá Moreira. Aqui ela passou grande parte da infância e da adolescência, até o casamento dela em 1929. O casamento de Luzia Renó Moreira, a Sinhá Moreira, aconteceu no dia 27 de abril de 1929. Ela casou-se com o diplomata Antônio Moreira de Abreu, primo dela. A união matrimonial com o representante do governo, proporcionou a Sinhá conhecer várias partes do mundo, como México, Portugal, Estados Unidos, Japão, Bélgica e Colômbia. O casal só retorna ao Brasil no ano de 1936. Nesse período de viagens, o casamento deles se desgasta. Apesar de ser muito conservadora e religiosa, Sinhá pede a separação. E em 1937, volta a morar em Santa Rita do Sapucaí, onde assume o papel de líder comunitária. Desde que ela deixou a vida social, como era esposa de um embaixador, e veio aqui para Santa Rita e ficou aqui com o pai, o Francisco Moreira da Costa, o velho coronel Chico Moreira, ela se dedicou a muitas obras sociais e ela ajudou muita gente a estudar. Ela também tinha um trabalho social muito grande com os pobres, sobretudo com os leprosos, os tuberculosos de Campos de Jordão. Tinha um trabalho realmente, ela atendia todas as obras sociais e tinha também um projeto, ela começou a melhorar a cidade, construir bairros, abrir ruas, assim por diante. Pobrezinhos, que subia a escada da casa dela na praça. Eu me lembro bem, não descia sem remédio e sem alimentos. Ela não deixava de atender. Houve uma época que em Santa Rita a economia era café com leite. Depois, com a senhora Moreira, a ETE, a fundação da ETE, ela fez o seguinte, para fundar a ETE, fazer a ETE, ela construiu, ela montou uma empresa de terraplanagem de construção. Como tinha muitos operários, ela comprou um morro aqui e fez um bairro com casas padronizadas para os operários dela. Esses operários iam amortizando a dívida com ela. Quando ela morreu, aqueles que não conseguiram ainda saudar a dívida, no testamento dela, ela deixou que estava tudo quitado, perdoou a dívida de todo mundo. Por essas e outras atitudes, Dona Sinhá era considerada por muitos o anjo de Santa Rita. Mulher empreendedora, viu na educação o passo certo para o progresso. Nunca na história do município, uma fazendeira que conheceu o mundo investiu tanto em uma cidade como Sinhá Moreira. Ela mantinha com recursos próprios escolas, asilos e casas de caridade. Monsenhor José Carneiro era pároco de Santa Rita do Sapucaí, no auge dos investimentos de Sinhá Moreira no município, Na década de 50, ele lembra em detalhes da dedicação e do empenho que a Santa Ritense tinha com a cidade. Era uma senhora muito prendada, de um espírito muito alegre, e ela tinha meios, tinha posses, então ela começou a trabalhar aqui na cidade, ajudar os pobres, ajudar os pequenos, deu um apoio muito grande aí para o asilo, que foi fundado o asilo, era uma vila, depois foi passado para o asilo que tem até hoje, e aí começou também a procurar a escola. Mas o sonho de uma educação técnica e pioneira na América Latina estaria para ser concretizada por Sinhá Moreira no ano de 1958, história que você vai conhecer amanhã na segunda reportagem da série Sinhá Moreira, lição de vida e progresso humano. e aí e aí Amanhã, Lucas Silveira e Fábio Neves mostram os trabalhos feitos por Sinha Moreira para ajudar a população mais carente e a construção da primeira escola técnica de eletrônica da América Latina.